Olá pessoal, bom dia, bom dia Wagner, bom dia Ricardo, bom dia todo mundo que está se conectando. Obrigada pela presença e mais um evento online do ASEAL. Somente lembrando que a câmera e o microfone de vocês estão entrando e está desativada, então vocês conseguem até nos assistir e fiquem tranquilos com relação a isso. Durante a nossa apresentação a gente pode receber perguntas no Q&A, que está aqui na parte de baixo da tela de vocês, ou também está no chat. Esse webinar vai ser gravado, vocês vão receber também por e-mail. E hoje a gente está aqui para fazer o lançamento do nosso software sem fila. Eu estou com o Wagner Bernardes, que é o CEO da ASEAL, e com o Ricardo Alves, que é a gerente de software na ASEAL. Sejam bem-vindos e aproveitem esse webinar. Wagner, bom dia. Bom dia, Denise, bom dia, Ricardo, bom dia a todos que estão aqui. Mais um evento virtual da ASEAL. Acho que já estamos chegando perto do vigésimo evento, desde que começou essa quarentena, esse distanciamento que a gente está vivendo aqui hoje. Hoje eu vim aqui para falar oi para todo mundo, tenho participado de todos. A ASEAL, nós todos aqui estamos juntos nesse momento difícil da ASEAL, onde a gente está montando, não da ASEAL, mas do que o Brasil não está vivendo. A gente está junto dia a dia, de uma forma intensa, tentando achar atalhos e contornar a situação e achar as oportunidades que ela tem. Então eu vim aqui hoje só para falar um oi para todo mundo. Falar um pouquinho do porquê que a ASEAL tem lançado alguns produtos, mas principalmente esse, o sem fila, como que surgiu esse insight dentro da ASEAL. Na verdade, o que tem por trás disso tudo é algo que a gente percebeu logo no começo dessa crise toda aqui no Brasil, de que, olha, o mundo está mudando, a gente também tem que mudar. E qual que é a nova proposta que a ASEAL tem que trazer para a mesa, que é algo que a gente tem sentido, que o cliente tem buscado quando fala com a nossa equipe, quando fala com a gente. E agora é o momento de achar soluções realmente que sejam simples, que resolvam problemas no dia a dia, alguns até complexos, e que tenham um retorno, um custo-benefício bastante alto. Então hoje não é dia, agora não estamos vivendo nesse momento, e não estamos vivendo uma situação onde, nossa, vamos planejar um produto, criar uma situação, desenvolver da forma mais complexa possível, para trazer todas as características logo de cara. Não, agora é a hora da gente... Isso vai ficar para sempre, tá? A gente aprendeu isso, eu tenho conversado com vários executivos de empresas, tanto do lado do fornecedor, como do lado do cliente. Hoje eu acho que a gente aprendeu que, olha, temos uma boa ideia que resolve problemas imediatos, vamos executar em fase, para que a gente já comece a ter o proveito o quanto antes, e evoluir na ideia, se isso for preciso. O Sem Fila nasceu desse jeito, um belo dia a gente, de fato, como consumidor, estava na rua, aguardando para entrar no supermercado, e o Insight apareceu porque, olha, ok, está todo mundo se preocupando com o descançamento dentro da loja, mas e quem está lá fora na fila? A menos de um metro e meio, no sol, na chuva, né? E foi aí que o produto falou, bom, temos que resolver esse problema agora, né? Esse produto, do dia que ele foi idealizado até o desenvolvimento, passaram-se 25, 27 dias, para ele estar do jeito que está hoje. E aí, o que foi interessante nesse processo criativo da SEAL, foi que, durante o desenvolvimento do produto, a gente começou a perceber, e falou, opa, peraí, na verdade, esse é um problema antigo, né? Não é um problema, mas é um desafio antigo de todo estabelecimento, que é como eu dar conveniência para o meu consumidor, como dar qualidade de serviço, melhor atendimento para o meu consumidor. Essa questão de fila, óbvio que agora ela tem uma importância diferente no momento que a gente está vivendo, mas ela sempre foi um desafio dentro do estabelecimento, dentro da loja, né? Então, o gestor de fila, ele nasce, né? O sem fila, ele nasce para resolver o problema imediato que a gente está vivendo, de controlar acesso e a fila de acesso em estabelecimentos, mas, imediatamente, também é desenvolvido funcionalidades para resolver problemas que já eram antigos. Por exemplo, por que eu tenho que ficar numa fila de checkout, parado lá para ser atendido, né? Eu não posso estar passeando pela loja, ter uma experiência de compra, enquanto eu estou numa fila virtual, né? Por que eu preciso ficar numa fila de açougue? Por que eu preciso ficar numa fila de padaria, né? Se eu posso estar tendo uma experiência de compra, que tanto é importante para nós, né? Para vocês, varejistas, para nós, como consumidor também. E, quando for o meu momento, eu ia até aquele ponto da loja ou padaria ou açougue ou caixa para executar, fazer a compra, enfim, seguir com o processo. Então, o gestor de fila nosso, que é o sem fila, ele nasce dessa forma, rapidamente ele se transforma para isso também, né? E aí, como a CEL tem todo um histórico de uma empresa integradora, de tecnologia, de captura de dados, obviamente, a gente pegou as nossas melhores práticas e também colocou no produto. Então, tudo isso acontece, o Ricardo é o nosso gestor da área de criação e desenvolvimento, é o gerente da área, e a gente começou a pegar melhores práticas e outros produtos nossos e colocar nesse produto. Ele vai mostrar isso para vocês, que é toda a parte de analítico, né? Já que estamos controlando a fila, dando conveniência, fazendo esse controle de acesso, né? Por que eu não pego todas essas informações que vão passar pelo nosso sistema e torno elas valiosas para o varejista ou para o lojista, né? Saber tempos de espera, tamanho de fila, que tipo de pessoa que está na fila, qual que é o período do dia que tem aquele perfil de consumidor. Então, tudo isso tem já nesse produto. Então, é isso que eu queria falar. A CEL tem outros produtos que acabou de lançar agora no último mês. A gente já fez alguns abinórios disso, a parte do BI, o Kairos Now, o Papa Fila, nossas soluções para e-commerce, enfim. Tem muita coisa que vai chegar agora, já em junho, outras ideias que nasceram da mesma forma, né? De sentar junto com os nossos clientes, perceber o que eles precisam de imediato e dar soluções criativas para resolver esses problemas de uma forma rápida, simples e barata. Então, isso tudo a gente deve conversar agora em junho. A Denise vai lançar aí uma série de webinars para tratar desse assunto. Espero que vocês gostem. Contem com a gente para participar desse processo, desse desafio que a gente está vivendo agora, em achar soluções criativas, atalhos e coisas que realmente façam sentido para vocês e para o negócio de vocês. Aproveitem o máximo o dia de hoje. Eu vou estar por aqui também, para no final poder, enfim, trocar uma ideia com vocês e responder perguntas. E é isso, Dê. Queria muito que o Ricardo aí, passando a bola para ele, falasse para a gente um pouquinho sobre o Sem Fila. Obrigada, Wagner. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Conta para a gente do Sem Fila. Bom dia, Denise. Vou colocar a minha apresentação aqui. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade e o tempo valioso de vocês nesse período crítico que estão passando. Vou falar rapidamente sobre produtos, as principais características. Vou só compartilhar a minha tela. Você habilita para mim o sharing? Acho que agora você consegue. Maravilha. Maravilha. Conseguindo ver a minha tela? Estamos sim. Parabéns. Bom dia, pessoal. Vou falar um pouquinho hoje do gestor de filas, né? Sem Fila, um produto chamado Sem Fila, que é um produto para evolucionar as filas aí do varejo, né? Melhorando a organização, a inteligência e o controle de filas dentro dos estabelecimentos. Só para perguntar rapidamente. Eu sou o Ricardo Alves, sou gerente do software industrial. E ganha-se há 15 anos, né? Realizando implementações, soluções de mobilidade, captura automática e dados. Então, hoje eu vou falar um pouquinho do nosso produto Sem Fila. Ele é um subproduto de uma plataforma completa de automação de gestão de loja, chamado CardoStore. Então, hoje a gente tem esse produto chamado CardoStore, que faz automação de mapeamento de loja, planograma, recebimento, armazenamento, inventário, auditoria de preço, troca de preço, né? Uma série de funcionalidades de automação de gestão de loja, né? Eu convido a vocês a conhecerem, possivelmente, esse produto. A gente já fez um webinário sobre ele, mas estamos abertos aqui para conversar sobre essa gama de funcionalidades desse produto para automatizar e garantir a execução das atividades de gestão de loja, tá? E dentro desse set de funcionalidades, né? Está chegando agora o Sem Fila, tá? O que é o Sem Fila? O Sem Fila é uma reserva inteligente de filas, né? Para controle de acesso, né? Das pessoas que estão entrando no estabelecimento. E agendamento de filas virtual, qualquer fila, né? A pessoa de padaria, caixa, né? Qualquer outra fila dentro do seu estabelecimento, né? O conceito é muito simples, né? Basicamente, você espalha QR Codes pelas localidades da sua loja e o cliente, com a câmera, o celular dele, né? Faz a leitura desse QR Code e se registra nessa fila, né? E automaticamente, baseado em alguns parâmetros da loja, capacidade da loja, né? Tempo de espera em fila, o sistema automaticamente vai chamando essas pessoas através de SMS ou do próprio browser do cliente, tá? É uma característica importante desse produto, é que ele não precisa de app para simplificar ainda mais a implementação desse produto. Vou falar um pouquinho mais dele agora. Tá? Então, agora é uma nova forma, né? Uma nova forma de a gente ter a visibilidade de todas as filas em loja, qualidade de pessoas, tempo de espera das filas, tá? Esse produto não precisa de um app, né? Tudo acontece no browser do cliente, para ser mais simples possível. Respeito às normas, né? A organização das filas respeitando a prioridade das pessoas, né? Do gestante deficiente. E visando o quê, né? A segurança e bem-estar dos nossos clientes, né? Limitando a quantidade de pessoas dentro da loja. Então, essa pandemia, esse momento que o governador do mundo está vivendo, né? Está mudando a forma que a gente entende-se por fila, né? Então, agora você vai conseguir entrar no produto, entrar na loja na sua vez, fazer as compras com tranquilidade e escanear um QR Code para entrar numa fila virtual. Simples assim. Vou falar de duas características desse produto. Um é o controle de entrada, né? Onde a gente faz os procedimentos ali na frente da loja, né? Garantindo que tenha a qualidade estimada pela loja, seja atendida, né? E filas em geral. Dentro da loja, você pode espalhar o QR Code à vontade e o cliente pode se registrar nessa fila ao momento que ele desejar, tá? Vou começar pelo controle de entrada da loja, tá? Imaginando uma loja qualquer, tá? Quais são os equipamentos necessários para o funcionamento da solução, né? Então, a gente precisa ter um QR Code, né? Igual esse que a gente está vendo nessas lives que estão acontecendo aí faz todos os dias, né? Tem um QR Code que você deixa exposto na frente da loja, né? Onde o cliente vai fazer essa leitura. Um tablet. A gente está sugerindo colocar um tablet na entrada E uma impressora portátil Um tablet na saída do estabelecimento Ou um QR Code, tá? Então, o cliente chega na sua loja Faz a leitura do QR Code na entrada, né? E ele apresenta esse QR Code num tablet Para ele fazer a entrada na loja E para clientes Por que que é? Por que você está sugerindo também esse tablet na entrada? Para clientes que não têm celular E tem alguma dificuldade ali De ter seu acesso ao QR Code Ao geral QR Code Ele pode ir lá no tablet E fazer Cortar um botãozinho E fazer a retirada De um ticket Para ele poder entrar na loja E acompanhar Na tela do tablet, né? O momento Em que ele pode entrar na loja, né? E para a saída desse cliente da loja, né? Ele pode dar baixa Apresentando novamente, né? O QR Code do celular dele No tablet de saída Ou simplesmente Fazer uma leitura de um QR Code E automaticamente Já dá baixa No 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 ticket dele, tá? Então funciona mais ou menos assim Na chegada da loja, né? Cliente com celular Ele habilita A câmera Lê o QR Code Automaticamente, né? Esse QR Code já leva Para uma Para uma página No browser Do navegador Do cliente Ele informa Alguns dados básicos, né? Que o nome dele Telefone Coloca uma prioridade Se é normal Idoso Gestante Ou outra prioridade E com isso Pronto Tá pronto, né? Ele valida Ele Aparece essa mensagem Para ele Valide seu ticket E é Para ele fazer A validação do ticket No tablet Da entrada Né? Agora Se a loja Tiver com a capacidade Excedida, né? Onde a pessoa Tem que aguardar Fora da loja Como funciona, né? Então o cliente Da mesma forma Ele vai fazer ali A leitura do QR Code Na frente da loja Ele vai formar Os dados básicos dele Só que Vai aparecer uma tela Diferente para ele Ó, você É o primeiro na fila Então ele teria que aguardar Ali um pouquinho Para entrar Né? Mas ele não precisa Aglomerar na frente da loja Ele pode aguardar Onde ele quiser Porque automaticamente Assim que chegar A ver dele Né? O sistema Vai mandar Um SMS Para ele Vai falar Tá próximo Da chegada Ou é a sua vez Para você Entrar na loja Né? Uma vez que ele recebeu O SMS Ele Ele já vai Se direciona ali Para onde está o tablet E tem uma função No tablet Chamada Validar Ticket Né? Então o nome dos clientes Começam a aparecer Nesse tablet Dentro da entrada da loja E o cliente Ou recepcionista Da loja Pode pressionar Aqui essa função Validar Ticket Ou simplesmente Apresentar Para a câmera do tablet Onde ele vai Fazer a Entrada dele Na loja Tá? Então Ficaria assim No tablet Né? Ele aciona a função Validar Ticket O cliente Apresenta O QR Code Da câmera E ele O sistema Valida Fala Pode entrar na loja Ou não Quando deu verdinho Ele pode Entrar na loja E com isso Após Ele Validar Esse Ticket O sistema Automaticamente Gera Aquele cupomzinho Que eu falei Nisso Da impressora Portátil Tá? Por que Dessa impressora Que está recomendando Para que o cliente Na hora que ele For sair da loja Ele não Tenha que Botar com várias Colas na mão Ou não Estar ali Com o celular De uma maneira Mais fácil Para dar baixa Então Com o seu estacionamento Ele retica Esse Ticket Guarda no bolso E no final Do processo Ele entrega Isso para o caixa E o caixa Está abaixa No tablet De saída Para dar baixa Nesse Ticket E para clientes Que não Tenha O celular Ele pode Atravizar Essa função Retirar Senha E também Ele gera Um QR Code Para que a pessoa Possa acompanhar No tablet A vez Ela Se chamar Na saída Da loja O cliente Da mesma forma Da entrada Ele pode Ver Na função Baixar Ticket Simplesmente apresentar O QR Code Para o tablet E aí O sistema Dá baixa Automaticamente No Ticket Desse cliente Aqui Outra forma De sair Da loja Caso O cliente Para não ter O tablet A opção É Exemplo Eu estou saindo No caixa Uma forma Seria o cliente Ter espalhado Nos seus Caixas Alguns QR Codes Que são QR Codes Para a saída Então o cliente Terminou a compra Dele Se apresentou No caixa Faz ali O pagamento Aí o pessoal Do caixa Pede a gentileza Para o cliente Por favor Lê esse QR Code Para que você Faça a baixa Do seu Ticket Então ele faz A leitura Do QR Code Automaticamente O tablet Ou o celular Do cliente Acredita aqui A mensagem Obrigada pela visita E o Ticket Dá do baixo Para que é isso? Para que uma outra Pessoa tenha a oportunidade De entrar Na sua loja Então Esse aqui Que eu falei agora Qual é o conceito De entradas De controle De entrada Então simplesmente Tem um tablet Ali na frente Na loja O cliente Apresenta Faz a leitura Do QR Code Já aparece A posição ali Que ele está na fila Para entrar Se ele já Poder entrar O celular Já vai apresentar Mensagem Vai mandar O SMS Para ele Apresente Esse Ticket Para o tablet E automaticamente O sistema Vai começando A puxar Os sistemas Através Desses SMS E baseado Nas regras Internas Que a gente Defini De tamanho Capacidade Da loja Ok? Agora eu vou falar Um pouquinho aqui Das filas Em geral O cliente entrou Fez a passagem Ali pela entrada Aí dentro da loja Você pode espalhar Em alguns Ou alguns QR codes Tipo Na padaria Ou no açougue Ou no próprio Caixa de saída Alguns QR codes O cliente pode Se registrar Ele entra Naquela fila virtual E aguarda Ser chamado Dando uma conveniência Ao cliente Estou fazendo uma compra E estou vendo Que estou terminando Estou vendo Que tem algumas pessoas De próximo da fila Então eu vou Aguardar um pouquinho Mas eu não preciso Esperar na fila Posso chegar ali Fazer um alívio Do QR code Na fila E simplesmente Aguardar ser chamado Então o cliente Pode estar ali Continuando a compra Ele pode ir Com conveniência Na loja Fazendo outras atividades Dentro da sua loja Ficando mais tempo Na sua loja E quando o sistema Chamar Ele se apresenta Na fila Em um determinado Momento Ok? E quais são Os equipamentos Necessários Para esse processo Dessas filas internas Basicamente É espalhar Alguns QR codes Nessas filas virtuais Filas de caixa Caixa 1 Reservar um caixa Em si Reservar uma Dois caixas Reservar um espaço Ali no sobro Ou na caudaria E ter um QR code Desculpa E ter um QR code Na saída Na hora que ele Passar por esse caixa Exemplo Estou na fila do caixa Após Eu fizer A compra Eu vou fazer o pagamento Aí a pessoa do caixa Pode tirar a gentileza E falar Passar baixa Desse QR code Mas também Vai acontecer casos Que vão ter filas compartilhadas Então Pessoas que estão Sem celular Estão dentro da loja Exemplo Estou no açougue Nem todo mundo Vai conseguir Fazer a leitura Do QR code Então Para esses casos Onde tem filas compartilhadas De pessoas Sem celular A gente recomenda Que também tenha Um tablet E uma impressora Porque Vai dar chance Para essas pessoas Que estão sem o celular Também conseguir Retirar o ticket dela E ficar acompanhando A posição dela Nessa fila virtual Através desse tablet Mas as pessoas Que tem celular Simplesmente Elas ficam ali Andando na loja E A hora que ela receber A mensagem Que pode A das dela Ali no açougue Na padaria Ela acendendo Se dirige E apresenta O QR code Para o tablet Para dar baixa Fala Cheguei na fila Então pode fazer A lógica Para chamar Uma próxima pessoa Então basicamente O processo é muito similar O cliente Ele pode escanear O QR code Em qualquer ponto Da sua loja E simplesmente Ele vai informar Um número de telefone Só para a gente pegar O cadastro do cliente O sistema vai apresentar Para ele A posição que ele se encontra Na fila Exemplo Caixa 1 E o cliente Se direciona Para a fila Sem aglomeração Ele fica ali Andando na loja Ele fica onde ele quiser Não precisa Ele ficar próximo Das pessoas E assim Que o sistema Chamar Pelo SMS Ele vai direcionar Então o cliente Que está andando na loja Ele pode fazer A leitura De qualquer um Dos QR codes Exemplo Do caixa Ou da padaria O sistema vai aparecer Essa tela Para ele aqui Informe o seu celular Somente para a gente Resgatar Se ele já está Dentro da loja Se ele já tem Um pré-cadastro Se ele já tiver O sistema Apresenta Aqui Falou Carregado Convindo Você É o primeiro Da fila do caixa Então aqui Já deu uma mensagem Para ele Não tem ninguém Na fila do caixa Você já pode Se deslocar Para o caixa Se tivesse Outras pessoas Ele consegue Atualizando Essa tela Do navegador Do próprio celular Para ver Se a fila está diminuindo Mas se ele não quiser Ele pode simplesmente Aguardar O SMS Que automaticamente O celular Vai mandar para ele Para ele Para a sua fila Então Basicamente é isso O funcionamento Do sistema Com o cliente O cliente Basicamente Lê Um QR code Se registra Numa fila virtual E o sistema Automaticamente Vai chamando Esses clientes A partir De um SMS Então Muito simples A solução E muito interessante Agora Eu vou falar um pouquinho Do back-end Para quem compra Esse produto Algumas características Que o cliente tem Umas visões analíticas Algumas visões Do comportamento Das pessoas Que estão Entrando na sua loja Então isso aqui É uma plataforma Web Onde os clientes Que adquirem Essa solução Vão possuir Um ambiente web Onde ela vai Fazer o login E vai ter uma visão Já Geral Do que acontece Nas suas filas Então aqui Rapidamente Em tempo real A gente já consegue Visualizar O total de pessoas Que estão na fila De existência São as pessoas Que entraram Fizeram a leitura Do QR Entraram na loja E depois Demoraram muito tempo Para entrar Ou vencer O tempo Inspiração Da crítica Pessoas que não Entraram na loja Pessoas que estão Na loja Pessoas que estão Aguardando ali A entrada No tablet Aqui embaixo Laranja Tem as filas Que foram cadastradas No sistema A fila da entrada O do caixa 1 O caixa 2 O padari Qualquer outras filas Que vocês quisessem Você também consegue Acompanhar Um tempo médio Que esterem Cada uma das filas Então essa tela Aqui eu queria falar Um pouquinho Sobre a passagem Aguardando a entrada Aqui são as pessoas Que fizeram a leitura O sistema chamou E está aguardando A pessoa passar Ali o QR Code No tablet Para extrair a entrada A fila As pessoas Que estão aguardando A fila Outra informação Importante Aqui São as pessoas Que estão Dentro da sua loja Para você analisar A capacidade Das pessoas Que estão Aguardando a loja Se vai exceder A capacidade Ou não O sistema não vai deixar Porque tem Parâmetros Que eu vou falar Para até pouco Onde configura isso Você consegue também Ter a visão Das filas internas Filas do caixa 1 Caixa 2 Padaria A quantidade de pessoas Que estão nessa fila O tempo médio Que espera Em cada uma dessas filas Na entrada Que está demorando Um minuto e pouquinho A medida que as pessoas Vão entrando As pessoas vão saindo Da sua loja Vai aparecendo métricas Dos tempos De entrada E o comportamento De cada uma Das suas filas Virtuais E aqui Aqui são pessoas Em outras filas Aqui tem exemplo De uma pessoa Que estava na loja Agora ela está na padaria Então você consegue Acompanhar em tempo real Através desse dashboard Onde estão as pessoas Quais os lugares Que eu tenho Mais pessoas No quilo Particulares Para você tomar uma ação Se necessário Interno Com os funcionários Para ver a situação Para entender também Se está tendo algum problema Personal na loja E também tem alguns gráficos Isso aqui é o gráfico De visitação Da loja Então é o tempo real A visão do dia Que você consegue ver Quais são os períodos Onde você tem Os picos De pessoas Que estão visitando A sua loja A prioridade Durante esse tempo Que as pessoas Estão passeando Ou estão comprando Na loja de vocês Então As funções De analítica São essas Uma função Tem as básicas Aqui rapidamente Que eu vou mostrar Para vocês Existem duas funções Básicas Aqui da administração O software É muito simples Uma é você fazer A criação Das filas Você mesmo Pode criar a fila No momento Que você quiser E a partir Daqui Dessa telinha Você pode Selecionar a fila E gerar Ok Gosto Daquela fila Então O sistema Já dá Para você Uma interface Onde você Não precisa nem Se preocupar Que O sistema Já dá Uma opção Para você Gerar Uma identidade Visual Para a sua loja Colocando Esses QR codes Paridados Na loja Então Basicamente Você cadastra As suas filas Geram os QR codes E imprime Então tudo isso Na web É muito simples É uma impressão E você sai Colocando Na sua loja E uma outra Função administrativa É simplesmente O cadastro Da sua loja Tem uma parte Que a SEAL Realiza Que é o cadastro Da criação Da loja E depois A gente coloca Os parâmetros Básicos De tempo De permanência Tempo de permanência Do cliente Em loja Para a baixa Automática Do ticket Tempo máximo De espera Do cliente Por fila Então Ali eu estou O cliente se registra Ali naquela Ficha Por fila Do caixa Em algum momento O sistema Vai chamar Mas eu não posso Ficar guardando Ele para sempre Na fila Então a gente define Alguns parâmetros Iniciais A partir de Um minuto Eu espero Do cliente Depois eu Coloco ele No final Da fila Ou por regra Da localização Ele vai No final Da fila Ou ele Dá baixa Automática No ticket Outra função Aqui desse cadastro É falar A capacidade De pessoas Forjadas Pela loja Para a gente Não deixar Entrar Mais pessoas Do que O regulamentado E as principais Características Do produto Então Como eu já falei A solução Cloud Desde A solução Independente De estrutura Local Não precisa Instalar Nada No sistema De vocês No ambiente De vocês Já está Isso publicado Na nuvem Então depende De muita estrutura Do cliente Rápida Implementação A instalação É muito simples Basicamente O produto Já está Na nuvem Basicamente A gente só Precisa Criar A loja De vocês Em geral O QR Code Inicial Da loja Já está Funcionando Não tem App O cliente Não precisa Perder tempo Baixando Ou instalando O aplicativo Simplesmente Ele habilita A leitura Do QR Code Através Da câmera Dele Todos os Celulares Hoje fazem Fazem isso Com a leitura Do QR Code É um produto Multi-Sites Você consegue Gerenciar Operações Em várias Localidades Em um solo Local Então o pessoal Vai te dar Aquele Cário Para você Monitorar As suas lojas E é Web Based Então tudo acontece Ali no ambiente Web Onde você pode acompanhar De qualquer computador Via browser Então Basicamente era isso Eu vou falar Um resumo geral Então A visão geral Do produto É gestão de filas Virtual para controle De acesso E qualquer Outras filas Organização Dessas filas Respeitando a prioridade Em douro Deficiente Que é Escola Ou gestante Faciliza a visualização Das quantidades De pessoas Na fila Na plataforma De dashboard Geração De tíquetes De entrada Para facilitar Quando utilizado Para controle De acesso Então Aquela Funcionalidade Web Que você Rapidamente Já pode Vocês mesmos Gerar O QR Code Para a loja Você consegue Fazer limitação De pessoas Que podem circular Com o local Visão Bem se está Com os clientes Chamada inteligente Do próximo Da fila O alerta Via SMS Para a entrada Do próximo Da fila Relatórios Gerenciais Em tempo real Sem apps E sem Integrações Ok Então Sem fila É isso Sistema de reserva Inteligente De filas Controle de acesso E adiantamento De fila Virtual Para qualquer Fila E o destabilitamento Dos nossos clientes Denise É isso Muito obrigado Obrigada a você Ricardo Muito bem Vou pedir só Para você Tirar o compartilhamento Isso E agora Vamos para as perguntas Primeira pergunta Uma vez cadastrado Haverá necessidade De cadastro Novamente Para outras filas? Outras filas? Não A única coisa Que a gente pede Como eu coloquei Lá na demo Como é um ambiente Não tem um app Simplesmente eu peço O número do telefone dele Para resgatar O cadastro dele Então se ele Ler Uma Encode de alguma fila A única coisa Eu vou pedir Simplesmente É o telefone dele Se ele tiver Cadastro Daí já aparecem As informações dele Se não Aí eu vou pedir Para o Ricardo Pelo menos o nome E a autoridade dele Perfeito Se em algum momento Se em algum momento Da loja A pessoa já colocou O celular E o telefone Você não precisa Fazer mais nada Perfeito Uma única vez As próximas Eu acho que Cabem mais para o Wagner Mas aí Ricardo Se você quiser complementar Também É o seguinte Neste tipo de projeto Um ponto crucial Na solução São as APIs Como PDV Já foi estressada A comunicação Com algum player De PDV E tem uma outra Na sequência Da mesma pessoa E aí vocês Sabem como responder Embora dentro do switch É possível fazer Uma implantação Apenas deste modo Boa Excelente pergunta As duas Eu vou responder Ricardo Depois se quiser complementar A ideia desse produto Quando ele foi criado Como eu falei no início É fazer algo Realmente Que resolva Problemas imediatos Da forma mais simples Possível Então Ele é totalmente Independente Não precisaria De nenhuma Integração Com o PDV Ou seja A pessoa Se caduja na fila Entrou na fila Através da leitura De um QR Code E quando ela for sair Ela vai ler Um outro QR Code E o nosso sistema Todo dá baixa A ideia é essa Para que a gente Não precise fazer Nenhum tipo de integração Baseia-se Nessa questão De ler QR Code Poderia ser Integrada Com o PDV Para pegar Informação De ticket médio E traçar Uma taxa De conversão A resposta é sim A gente já Faz isso De pegar Informações Do PDV De outros sistemas Nossos Então a gente Poderia Também Colocar no gestor De fila Para ter Um pouco mais De informação Ou informações Como por exemplo Taxa de conversão Hoje Ele não precisa De nenhuma integração Ele funciona Na nuvem É totalmente Independente A pessoa Que é responsável De coordenar A fila Ela vai ter Lá o cockpit Dela E ela vai Gerenciar o processo De uma forma Totalmente autônoma Sobre ele Ser instalado Em separado Não fazendo parte Do Carlos A resposta é sim Ele é um módulo Totalmente independente É óbvio Que para os clientes Que trabalham Com o Cairos E tem o gestor De fila Eu posso fazer Algumas integrações Inteligentes Olha A hora que eu tiver Um excesso De gente Ou filas Muito populosas Em determinadas áreas Eu posso gerar tarefas No Cairos Para poder fazer Alguma ação Nesse momento Mas não precisa A CEL Uma empresa Uma integradora De tecnologia E tudo que a gente Desenvolve Obviamente A gente já pensa Em como Essas coisas Podem se conectar E trazer um valor Maior Para os nossos clientes Mas o Sem Fila E alguns outros Módulos nossos Também Ele foi criado Desenvolvido Para ser totalmente Independente Eu não preciso Nem do Cairos Total E eu não preciso De integração nenhuma Com o PDV Precisa de um QR Code Para cada fila? Sim Ok Temos mais Mas eles não precisam Assim Exemplo Fila do caixa Você está no caixa Não precisa Não precisa estar Fisicamente no caixa Ele pode estar espalhado Na loja Para dar uma facilidade Para o cliente ler Com o Code Em qualquer lugar Eu quero me Estou fazendo uma compra No determinado corredor Eu quero me registrar Na caixa 1 Que está lá Não precisa ter o caixão Para fazer a leite No QR Code Pode ter alguns Queridos na gôndola Em algum lugar Para eu facilmente Tem uma pergunta Que eu vi entrando aqui Que é E o cara O cliente Que não tem O QR Code É uma pergunta Bem importante Como o Ricardo falou Quem não tem QR Code Ele tem que Ver a sua posição Ou pegar o seu ticket Através do tablet Tipo um monitor Ou o que você quiser Para quem tem o celular Ele entra De forma virtual Não tem muito O que fazer Quem não tem Modelo tradicional Quem tem Tem o benefício Da conveniência De poder estar usando Um meio tecnológico Para fazer aquilo Eu gosto de comparar Bastante Não sei quem Que falou do nosso time Ele falou Cara A fila Eu acho que foi um cliente nosso Ele falou assim É igual Sem parar Do pedágio Alguns caixas Vão ter Para quem tem O celular Para quem se cadastrou Vai ter o benefício De poder pegar Uma linha mais rápida Uma linha preferencial E quem não tem Entre no caixa Tradicional A gente não consegue Resolver o problema Todo Obviamente Mas a ideia É que seja um sistema Que cada vez mais As pessoas façam A adesão E assim como foi Com o sem parar Os tickets de pedágio E que aproveitem Do benefício Agora Quem não tem o celular Modelo tradicional Ou retira o ticket Na entrada Ou retira Na quadaria E no açougue E fica olhando Ali a sua fila Então essas pessoas Vão ter que ficar lá Bonitinhas No formato físico Aguardando a sua posição O que vai acontecer É que algumas pessoas Vão estar lá E vai falar Olha agora É o item O número tal Vai chegar alguém Do nada E vai falar Sou eu E vai entrar E vai comprar E a outra pessoa Vai ficar esperando Até a posição dela Perfeito Outra pergunta Existe integração Com CRM Para através Do número celular Eu saber da visita E até mesmo Devolver ao cadastro Para o Cairos Evitando o segundo Cadastro do cliente Ou é possível Fazer essa integração Com CRM É possível A gente É que a solução Que a gente desenhou Hoje É para ser simples Zero integração Para ser simples Para entrar na loja E já começar a funcionar Mas essa característica De interface Daí assim Visando a melhoria Da nossa solução E para o cliente Com certeza É possível A gente Através Das nossas APIs Podemos Podemos Sempre Fazer essa integração Toda essa informação Fica no banco de dados Nosso Na nuvem Então é óbvio Que a gente pode Fazer um cross De informação Eu quero saber Pelo celular Quais foram os CPFs Que entraram Posso fazer Será que esse CPF Foi o que consumiu Se eu tiver Um programa De fidelidade Posso amarrar Isso pelo ticket Médio E traçar uma curva De comportamento De consumo Na loja Olha Das 8 Às 11 Horas Eu tenho pessoas Mais idosas E eu digo mais Eu poderia até Tudo que a SEL Labora Um projeto Como esse O nosso princípio É mobilidade E informação Em tempo real Prelectividade Quer dizer Quando eu vejo Uma situação Acontecendo Como que eu reajo A ela Esse é um pouco Do nosso DNA Então óbvio Que o sem fila Ele pode ter Ajustes De configuração Do tipo Olha Quando tiver uma fila Ou muita gente Em espera Eu posso gerar Uma ação Para resolver Aquele problema Sei lá Eu estou com muita gente Lá na rua Eu vou lá Servir água Vou dar um mimo Para as pessoas Fornecer um sorvete Porque eu não quero Que elas fiquem Lá fora No sol E na chuva Então eu posso Criar ideia Ter ideias criativas E posso criar Correlações Das ações Que eu estou percebendo Em tempo real ali Perfeito Tem mais uma pergunta Na verdade Temos várias perguntas Já adiantando Pessoal Não conseguiremos Responder todas Mas eu vou mandar Resposta para cada um Por e-mail Mais uma aqui Como funciona O envio de SMS Para o cliente Tem que ter pacotes De mensagens Ou pago Para enviar as mensagens Na aquisição Da solução Já está incluído O envio Desses SMS O próprio sistema Da CEA O Cempila Ele vai disparar Esse SMS O cliente não precisa Se preocupar Com esse pacote De SMS Eu acho que o cliente Quem está perguntando É o consumidor O consumidor Não precisa se preocupar Com nada Nem o cliente Já está dentro Da solução Nem os lojistas Não precisa se preocupar Porque já está dentro Da solução E eu falei de lojista É importante uma coisa A gente Quando pensa em soluções Desse tipo A gente fala assim Nossa Logo vem o supermercado Até porque essa solução Nasceu De uma visita A um cliente nosso De ter ficado na fila Mas ela serve para lá Joguarias Lojas de shopping Lotéricas Pet shop Como é o nosso exemplo Supermercado Enfim Empresas de hortifrutis Qualquer necessidade De gerenciar fila E dar esse conforto E conveniência O sistema está pronto Ele já tem Relembrando Eu vi várias perguntas Desse tipo Nós já temos Um grupo E isso baseado No que a gente já tem Nos outros produtos nossos De APIs Ah, eu quero fazer Uma integração Um pouquinho diferente Não tem problema Isso pode ir para a bancada E a gente fazer Esses ajustes Também de uma forma rápida A princípio Esse é um produto Que quem adquire No dia seguinte Está funcionando Ele implanta imediato Ele só precisa Cadastrar a loja Gerar os QR codes Que ele faz isso Via retaguarda Via sistema de back office Ele gera E Acabou Ele vai pôr uma pessoa Na porta Para instruir as pessoas E falar assim Olha Quem quer entrar na fila Por favor, lê aqui Você vai fazer isso Um dia Dois dias Três dias Uma semana Depois isso entra No Modos operantes E está funcionando Agora Ah, não Mas eu quero fazer Integração Não, tem problema O time do Ricardinho Vai lá Entende E eu garanto Também que Essas integrações É bem É bem rápidas Tá Porque As APIs Já estão prontas Tem uma outra Pergunta aí Ricard Essa aí é pra você Desculpa Denise É que apareceu Aqui pra mim E essa pergunta Eu achei muito bacana Também Se Só pode funcionar Na nuvem Ou pode estar instalado Na rede interna Da loja Isso é Isso é Uma definição do cliente Entendo Dessa pergunta É a questão De segurança Tem clientes Que preferem Que os sistemas Fiquem Sob controle Deles Então Daria pra colocar Sim Implementar A solução Dentro do data center Dos próprios clientes Pra eles Controlar As suas redes Isso não afetaria Nada O uso Do SPS Deixa eu pensar Rapidinho Talvez Você tivesse Ter um acesso Externo Mas você Poderia estar Dentro da loja Poderia estar Dentro da loja Não vejo Não vejo O problema inicial Não Poderia estar Dentro da estrutura Do cliente Perfeito Temos outras Perguntas Mas vamos Responder Então Por e-mail Tem mais uma Aqui Perguntando Se estará disponível Em espanhol Acredito que em breve Sim Então é isso Pessoal Precisamos finalizar Por conta do horário Vou responder Todas as perguntas Por e-mail E vou mandar Também a gravação Pra vocês Pra quem Assistiu Quero agradecer Muito Acho que vale a pena Só pra completar Esse acho que é um tema A gente já sabia disso Enfim Que está Atingindo muitas pessoas Essa questão de fila De comportamento De consumo Nós temos O nosso time todo Está à disposição Apesar de a gente Ter feito Webinar de lançamento Agora Quem tiver interesse A gente está fazendo Diariamente isso Podemos sim Marcar uma demonstração Específica Pra cada um De vocês Aí vocês vão ver O sistema funcionando O time do Ricardo Vai mostrar O sistema na nuvem Vai mostrar As coisas acontecendo Em tempo real Vocês vão poder Até ler Um QR Code Na tela Do computador De vocês E entrarem Numa fila É desse jeito Que é feita a demonstração Se vocês quiserem Então quem precisar E quiser Se aprofundar Um pouquinho mais Nessas perguntas De integração Teve pessoas Que perguntou Sobre agendamento De novo É possível A gente Está pronto As APIs Estão prontas Para fazer Esse tipo De integração De uma forma Muito rápida Mas a ideia Era obviamente Que o Ricardo Falou De entrar rápido E ajudar vocês O quanto antes Mas quem Precisa entrar Em detalhe A Denise E o time dela Deve procurar Também vocês Para fazer Demonstrações específicas Fiquem à vontade Acho que é importante Lembrar Todo mundo aqui Que tem uma agenda Já disponível De demonstrações Do sistema funcionando Em tempo real Todo dia É só se inscrever E a gente faz isso Um a um É isso aí A gente vai entrar Em contato agora Na sequência Quem quiser agendar Temos uma agenda Disponível Para demonstrações Especiais Para vocês Obrigada a todos Tenham um bom dia Obrigada Vagner Ricardo Até mais Tchau 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 Tchau